Música Notegames de volta e galera dessa vez mais uma partida pela Copa Torneios Online Isso mesmo a Copa de PES 2018 do site Torneios Online Lembrando que todas as informações da Copa aí como vocês podem participar Tudo na descrição, tem o whats do organizador, do site, tudo mais Tudo aqui na descrição Lembrando também que essa aqui é a quinta rodada, são sete rodadas e passam quatro de cada grupo Até o momento aí eu tô em quarto lugar se eu não me engano Então a gente precisa ganhar essas três últimas partidas hein gurizada Pra ficar sussa e passar pra próxima fase, a fase mata-mata Quem sabe eu passo aqui pra vocês aqui na tela, depois a classificação como é que está, beleza? Então vamos aí para o jogo, eu não sei se eu vou conseguir passar aí a tabela como tá no momento agora Mas no momento da edição eu passo como tá, beleza? Então vamos lá, é... contra o Forasteiro Então vamos pra partida Então vai começar a pelota, gurizada Vamos que vamos pra partida Começou o jogo Deixa eu botar o microfone mais pra cá aí, agora sim Agora estamos de boas, de boas da Lagoas Então que vamos, jogo de campeonato valendo mil e... mil reais eu acho Isso, mil reais, mil reais Já deu um amarelinho pro cara ali Vamos que vamos Toca pra área, toca pra área, bem alto, bem alto Tá lá Ha, 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 ha Gol Marco a seis Tá lá o mito Ainda apontou pro nome dele, abusadamente Marco a seis, olha a cagada Chutou na cabeça do CR7 Sobrando a seis, o que está dando um toquinho pra dentro do gol Ou a zero, começamos bem aí, gurizada Com sorte, né? Digamos assim Diga-se de passagem Começamos com muita sorte Ah, e pedido? Tá lá Cara, é de meio Mais um, mais um, mais um Amplia o placar Doze minutos a receio, velho Doze minutos a receio, mano Ah, o cara fez esse gol, cara Ah, qual é que eu deixei o cara passar, mano Não, 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 não Daí a ideia é triste, daí é triste O importante é ganhar, velho Então não vamos deixar o cara Nem empatar esse jogo, pelo amor de Deus Senão daí o despero bate A seis, boa Olha o isco, olha o isco Tá lá Gol Isco É nosso, é nosso, é nosso Vamos que vamos, gurizada Vamos lá CR7 CR7 Goleço Gol Um foguetasso do CR7 Que que é isso? Papai Cris Cristiano Ronaldo Que golaço, mano Vamos Vamos, Odrit Vamos, Odrit Já lançar pro CR7 Já lançar pro CR7 Já lançar pro Bayon Gol GOOOOOOOL 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 É o Madrid É nosso, é nosso Que isso, amigos Que isso Que isso Que isso Meu Deus Não tô segurando Não tá segurando O nosso ataque, mano Não tá segurando Olha aí Olha o que eu tô falando Olha o que eu tô falando Não tem nada ganho ainda Não tem nada ganho ainda Bolão, bolão Isso aí Primeiro tempo já se foi 5x2 Tá um bom resultado Tá um bom resultado Nossa, chutamos 7 vezes, mano Pelo menos acertamos 5 gols, né Então tá ótimo Tá ótimo Segundo tempo rolando Rolando melão Cara, vamos Cautela Não precisa ir com tanta A gente tá ganhando Não precisa ir com tanta Fobação, mano Aí, tomei Caramba, velho Tô falando O jogo não tá Não tá ganho O jogo não tá ganho Olha isso, cara Como é que deixa o meio Sozinho, velho Vai, Bale Vai, Bale Vai, Bale Não acredito que eu errei Pedido? Ah, não, Bale Não Caramba, eu perdi esse gol, cara Eu não tô acreditando Meu amigo Pode fazer falta Se o cara fizer dois gols ali Empata Já muda o lance Tá ligado? Vai, Bale Golaço Pra fechar o cachorro Agora sim Bale Agora eu acho que não busca mais Agora eu acho que não busca mais, gurizada Agora eu acho que não busca Vamos lá Ah, dá mais Dá mais Cabe mais Cabe mais Ah, velho Quase mais um, mano Que que é isso Aí, Marcelo Aí, Marcelo Cis a 3 tá bom Cis a 3 tá bom 3 de saudinho Bem demais Vamos CR7 Vamos CR7 Vamos CR7 Ah, velho Era pra ter sido por cima Na moral Termina o jogo Meu Deus Apreensão no final Achei que ia dar pra fazer mais um Mas tá bom, gurizada 6 a 3 Um dame de bola Quase ainda Quase ainda tomamos um empate Mas Deu pra segurar Ah, velho Ainda bem que deu, gurizada Ainda bem que deu Tava com Tava bem Abavorado Mas É isso, gurizada Praticamente classificados Eu acho Com essa vitória Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele like Se vocês gostaram Se inscreve no canal Se vocês não conheciam ainda E vamos lá, gurizada Torçam por mim Comenta bastante Deixa bastante like Tentar bater uma meta de 300 likes Pra bater um feedback Bom pra esses vídeos aqui Da Copa Beleza? Vamos que vamos, gurizada Quem sabe aí chegar Numas oitavas ou quartas Vamos que vamos É nóis, gurizada Um abraço Falou Fui Que show you how Fui Que show you how Fui Que show you how